As maiores produções de soja e arroz do mundo, ameaçadas por um inseto. O percevejo, também conhecido por Maria Fidida, suga a seiva do caule e das sementes das plantas. Para controlar a praga, os produtores investem pesado em inseticidas. Mas uma pesquisa da Embrapa pode fazer com que o uso de veneno nas lavouras caia pela metade. A empresa desenvolveu uma armadilha para atrair os insetos e assim saber a hora certa de usar o inseticida. No caso dos percevejos, os machos liberam para atrair fêmea para casalamento. São moléculas químicas voláteis, são carregadas pelo vento, o que facilita o emprego deles, formulando e colocando em armadilhas no campo, que é uma técnica de monitoramento da praga, ou seja, detectar quando a praga aparece na lavoura e o período de aplicar o tratamento. No Brasil, são cerca de 15 espécies de percevejo que atacam a soja e o inseto faz um grande estrago. Estas sementes não sofreram ataques. Já essa aqui, foram danificadas. As perdas na lavoura podem chegar a 80% da produção. Os produtores brasileiros gastam cerca de 100 milhões de dólares com inseticidas químicos por safra para combater as pragas das lavouras. Hoje em dia, mais de 6 milhões de litros de inseticidas são utilizados só para o controle de percevejos na cultura da soja. Essa tecnologia contribuiu para a redução de 3 milhões de litros de inseticidas naquela safra. Obrigado. Obrigado.